Alô, confraria! Mais um vídeo, mais relógios incríveis para você e hoje com um modelo muito interessante de uma marca que atualmente é a queridinha dos entusiastas, dos colecionadores, um modelo customizado. Está comigo aqui o meu amigo César Rovell. Tudo bem, César? Bem, Caco. Como vai? Tudo ótimo. Melhor ainda com esse relógio. Aliás, o que nós temos para hoje, César? Temos aqui um Royal Oak Offshore da Audemars Piguet. A famosa besta. Roda a vinheta! Muito bem, César. Que belo relógio e você quando bateu o olho nele ontem já falou esse aí customizado. Me conta o que ele tem que não vem de fábrica. Então, ele tem um revestimento de caixa em PVD que não vem de fábrica. A cor dele natural é o aço, o aço natural. E ele foi customizado pelo cliente. E essa pulseira? Uma pulseira diferenciada, né? É, pulseira de borracha também, com estilo camuflado. Hoje em dia, até o Audemars Piguet oferece alguns relógios de série com essa pulseira. Essa não é de série? Essa também é customizada? Não. Essa é customizada também. Nessa época que não tinha essa pulseira. Olha, é um belo relógio, né? Aquele estilão ousado da linha Offshore. Que, aliás, pelo tamanho, né? E pela robustez de seus modelos, ficou um apelido de Beast. É isso, César? É, para a época que ele foi lançado, era um relógio gigante, né? Hoje já não é mais, né? Não, hoje é um relógio normal, né? Apesar que também a tendência atual é a redução dos tamanhos, né? Mas ele ainda é um tamanho bastante usável. Mas, na época, foi bastante polêmico. E ele abriu portas, né? Depois dele que vieram os modelos da Roblox, outros modelos grandes, Panerai, né? Popularizou um pouco mais os tamanhos grandes, né? Relógio de luxo de tamanho grande. Relógio muito bonito. Esse mostrador é também diferenciado, né? Trabalho especial. Tapecerie, né? Bem característico, né? Dos Royal Oak, dos Royal Oak Offshore. Esse aqui é um grande tapecerie, né? Que tem um motivo em relevo, né? Quadrados, bem famoso, né? Para toda a linha. Vamos falar um pouquinho da máquina, do calibre desse relógio. O que que alimenta? O que que faz bater o coração desse relógio? Então, ele é um Royal Oak do tempo que a Audemars Piguet não usava. Movimento 100% in-house, né? Então, ele usa uma base do calibre 31-20, que é uma máquina própria Audemars Piguet, com um módulo de Bois de Praia de cronógrafo sobre esse calibre de base. É um módulo bastante famoso, né? De cronógrafo, usado por muitas marcas. De Bois de Praia especialista, né? Em módulos, principalmente, cronógrafos. Atualmente, os Royal Oak Offshore utilizam máquinas de in-house, de cronógrafo integrados da Audemars Piguet. Belíssimo relógio automático, tem ali data, cronógrafo, logarismos arábicos bem visíveis no mostrador, luminosos. É um relógio resistente a água até 100 metros, então pode ser utilizado em situações mais esportivas, que exigem um pouco mais. A data tem o ciclopin, né? Tem a lente de aumento interna, não fica pra fora, né? Como muitos relógios. E não é na lente, né? Interna na lente. Ele é interno, interno mesmo. Interno ali no mostrador, nível do mostrador, exato. Então, amplia a data sem ficar aquele... aquela protuberância, né? Essa linha Royal Oak é uma linha que se tornou clássica aí da Audemars Piguet e que inspira, né? Você vê algumas marcas copiando descaradamente o visual dela, né? Porque realmente é bonito, fez história, virou um ícone da relogioaria. Vamos falar um pouquinho dessa história. Quando começou? Então, ele é um visual, na verdade, o Royal Oak Offshore, né? Causou bastante polêmica na época, né? O próprio Geogenta, que havia sido criador do Royal Oak, não aprovou a linha Offshore, por ser um relógio maior, né? Estilo esportivo. Mas foram feitos bastante pesquisas na época que os colecionadores mais jovens, principalmente, aprovaram o tamanho. Queriam relógios maiores, mais esportivos. E teve aprovação do público, né? Teve público, sim. Foi lançado, foi até surpreendente a resposta em vendas. O designer deles, Emmanuel Geith, foi quem criou o Royal Oak Offshore. Desde então, houveram inúmeras variações de materiais e até mesmo tamanhos do Royal Oak Offshore. O original media 42, né? 42. Que era um escândalo. Tanto que foi apelidado de Bisto, né? Bisto. Era um escândalo na época. Muitos mais puristas, né? Tradicionais, não aprovaram, né? Torceram o nariz para... o novo relógio. Fecho de ploiando a pulseira com as iniciais da marca, né? Olha, hoje em dia, a gente conversa muito com o pessoal que vende relógios seminovos, né? Claro que nas lojas você também tem essa medida, nas lojas oficiais da marca. Mas o pessoal que trabalha com relógios, o que que está vendendo muito hoje, né? Que não para? Alex, Batek Philippe, Ademar Piguet, Hublot, Cartier, um pouquinho abaixo, Google. Esqueci alguma marca? Mas que estão que nem pão quente no mercado, César? É, tem marcas até no nível até acima que vendem muito bem ainda, apesar do preço enorme, preço muito, bastante alto. Richard Millen, né? Sim. São sempre relógios em linhas... em edições limitadas, né? E esse relógio também tem alguns elementos bem... deixando bastante... estilo bastante esportivo, né? Que é o... é o aro, né? O bezel emborrachado, os botões do cronógrafo, a coroa também com revestimento em borracha. Então dá um gripe bem bom, né? Bem fácil manipular. E dá uma aparência mais esportiva. Aqui no ar a gente tem os característicos, né? Parafusos, né? Da linha Royal Oak, Royal Oak Offshore. Estão sempre na mesma posição, porque eles são fechados por baixo, né? Então, são sempre alinhados, né? Parafusos... Sextavados, né? É um relógio lindo, né? Tem gente que odeia esse visual, é aquele tipo de visual que não dá pra ficar indiferente. Eu amo ou odeio. Não é um relógio que passa desapercebido. Particularmente, gostei da caixa em PVD, né? Revestida em PVD. Achei que ficou bonito. Eu não usaria com essa pulseira. Não tenho nada contra a pulseira, mas eu não usaria nesse relógio essa pulseira. Pegaria um negocinho um pouquinho mais discreto, talvez. Mas está bonito. Mesmo assim, se alguém quiser me presentear, eu estou aceitando. Se me obrigar a usar com essa pulseira, eu uso numa boa também. Sem problema nenhum. É uma bela peça. É uma peça com bastante história, né? Já em 93, são 30 anos, né? Que está no mercado. Toda a polêmica que houve no lançamento, hoje em dia já está... Foi muito mais... Os designers que criaram na época provaram que está... Provaram o acerto, né? Da proposta do Ryuk Offshore. E é interessante, né? Quando você aposta contra todas as expectativas e dá certo. Todo mundo acha que não vai dar certo. É muito grande. É muito ousado. O público não está acostumado. E, de repente, você encontra ali uma demanda reprimida no mercado. Gente que queria isso. Gente que bateu o olho, amou o relógio. E, rapidamente, os consumidores esgotaram aí as peças que estavam disponíveis. Aqui tem o acionamento do cronógrafo, né? É um mecanismo de cronógrafo com rodas de colunas. Então, tem um acionamento bem suave, sem grandes saltos na parada. Um reset, sem saltar para frente ou para trás, né? Sempre para a posição certinha. Os relógios da Audemars Piguet, eles chamam muita atenção pela estética. Mas nós temos que dar um destaque aqui, porque é uma manufatura incrível, né? A qualidade do mecanismo deles é fantástica. Não sofre oxidação. Muito bom. Mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre esse modelo, Luciano? Eu acho que é isso, né? É um relógio de presença, realmente, né? Para quem gosta de um relógio grande, mas não exagerado no pulso, né? E de uma marca, assim, acima de, né? No nível das principais marcas das joelhas do mundo. Os grandes colecionadores hoje, quase que a totalidade dos que eu conheço, assim, aqui no Brasil, eles têm pelo menos um, né? Audemars Piguet na coleção. Realmente, é uma marca que encontrou o seu espaço e demarcou o território, né? De forma muito, com uma personalidade muito agressiva, até. E eu falo isso de forma positiva, né? Lógico que marca a presença. É uma pena que não está mais presente oficialmente no Brasil, né? O Brasil é um caso sério, né, meu amigo? Infelizmente, é um caso sério. Porque também a Audemars Piguet mudou um pouco a política de distribuição. Atualmente, isso no mundo inteiro só vende em boutiques próprias. Não vende mais em relogiarias multimarcas. Infelizmente, no Brasil, algumas marcas, alguns grupos, né, importantíssimos, já não marcam mais presença aqui. E aí, quem quer comprar, ou é lá fora, ou é na mão de pessoas como o Jorge Galan, né? Nosso amigo, que já deu entrevista aqui para o canal e que nos emprestou essa peça. Eu já quero aproveitar aqui para agradecer a JLV, Joias e Relógios, o nosso amigo Galan, que nos disponibilizou esse Audemars Piguet para o vídeo de hoje. Uma coisa que a gente comentou foi a resistência à água, né? Um relógio resistente à água a 100 metros. 100 metros. Que não faz dele um relógio de mergulho. É um relógio esportivo, leve, vamos dizer assim. Pode entrar aqui, sem muito exagero, sem você abusar da pressão da água sobre o relógio. Existem os relógios Royal Oak Divers, né? É para mergulho de 200 metros para cima, né? E aí você tem os de mergulho, realmente são exagerados, né? Que são para 600 metros, mil metros e alguns modelos aí até mais. Lindo o relógio. César, muito obrigado novamente, mais uma aula. Obrigado a você. Eu não entendo nada de relógio, viu, gente? Eu sou vendedor, eu era vendedor de relógio. Eu só gosto, eu sou entusiasta. Mas ainda bem que a gente tem aqui César, temos aí o Carlos Tiburcio, que está chegando em Curitiba hoje para conversar sobre relógios, porque, assim, a parte técnica é muito importante, né? Quem curte relógios, curte o mecanismo, o automático, o modelo a corda. E quer saber o que tem dentro, o que faz esse coração bater, né? O que não é só a beleza da peça, não é só o estilo, não é só a história da marca ou do modelo. Mas é muito importante a parte da engenharia, né? Que está envolvida no processo. Belíssimo relógio. Agradeço novamente o César. Agradeço a você estar conosco até o final do vídeo. Já que você ficou até o final, eu imagino que você tenha gostado. Então, por favor, deixe o seu like. Você vai estar ajudando o nosso canal. Vai ajudar outras pessoas que, como você, gostam de relógios a receber esse tipo de conteúdo. E aí, se você quer receber mais dos conteúdos da Confraria do Relógio, eu vou te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba as notificações. Toda semana tem novidade aqui, toda semana tem relógio bom. Toda semana tem muito bom gosto e sofisticação na sua telinha. César, até a próxima. Até a próxima, Caco. Obrigado, Confraria. Até a próxima. E você que ficou conosco, a gente se encontra no próximo vídeo. E você que ficou conosco, a gente se encontra no próximo vídeo.